O conjunto que se conheça, agora, não sei se também amarrar tanto assim, possa ser o caminho mais certo, né? Primeiro tempo de jogo só, hein? Muita bola pra rolar ainda nessa rodada de número 12 do campeonato, lançamento lá pelo lado direito, tentou Eduardo de cabeça, a bola bate na marcação do Marlon. Uma grande oportunidade o Júnior Pirambu, que lembrando é o artilheiro do Metropolitano na competição com três gols. Marcação apertou, recomeça com o Iago. Perotti, impedindo ali a subida do lateral da Chapecoense. Iago, ótima virada, tem muito espaço, até com sua foto aparecer, até pra sua foto aparecer aqui na nossa transmissão. Lançamento pro Lourenço, Café na recuperação. Dudu, camisa 13, zagueiro, vai entrar no lugar do Guilherme Café, número 3. Muito bem. Alan Sebastião em campo. Iago. Boa virada com o Marcos Vinícius, tem bom espaço. Colocação momentaneamente pro Calvaí, joga amanhã, né? Bem lembrado. Depois vai pra 21 pontos. Um ponto. De novo o Iago. Olha o belo lançamento do Iago aí, pro Vitor Andrade. Iago. Faz a virada com o Marcos Vinícius. O Iã. O Chapecoense agora vai valorizando a posse de bola. Como fez no primeiro tempo, né? Ela tocava de um lado pro outro até achar. Nas pernas ali do Vinícius. Cobrança é longa. Ah, né? O Vitória é doido pra jogar. Ele não quis jogar. E aí veio... Antes da bola rolar, né? De ver o Silvano com o Panove, né? O Silvano que jogou a copinha como... O Paulo da Chapecoense. O Gilson Kleina, hoje presente na Arena Condá. Pode estar observando aí algumas peças. Terceira fase, Copa São Paulo de futebol júnior amanhã. O primeiro gol no estádio foi do Bira. Jogador do Inter Nacional de Porto Alegre. No amistoso Chapecoense Inter. E o maior público até agora, 19 mil. Olha a chegada. 47, vamos até 50. 2 a 0 pro São Paulo, que está assumindo a ponta do Grupo F com 9 pontos. Três pontos no Grupo A. E quem vencer hoje, assume a liderança da chave. Levantamento pro campo de ataque. No campo de defesa, chute tocando com o Perotti. Perotti, o autor do golo, que vai dando a vitória pro time do West. Fala bem recuada. Começando tudo de novo aqui. Iago. E como participam os dois treinadores na feira do jogo, né? Tá falando. Muito baixa a marcação. O Atlético-Guaniense espera a Chape toda... Iago. Sai pro jogo aqui o Verdão. O Iago faz o lançamento. A bola é comprida aqui pro Cata. Tem a mesma lógica. Foi contratado pra equipe principal, mas tá fazendo a sua estreia aqui no Brasileirão de aspirantes. É. A Chape, quando trouxe o Jean Robert... Isso que a gente chama que é marcar a bola ou ficar preocupado com a bola. Que o Jean fez uma ótima segunda divisão do gauchão pelo Pelotas, né? O Romero Queiroga é de Pelotas e... É um dos maiores clássicos no futebol mundial. O Pedro esquenta pra semifinal da Copa do Nordeste. Estão lá em Salvador, em Loco, a trazer as emoções de Bahia e Ceará. No intervalo... Quando Fernandes... Fernandes acaba por debaixo de 60, pero detiene muito bem Iago. Iago com o balão. Vai sair uma vez mais da Academia. Hemos cruzado os 11 minutos. A possibilidade, mas na realidade, é o volante. Jogando improvisado. São esses quatro que são mais experientes, um pouquinho. Restante do time.